Em grande prensa, boa tarde. Obrigado pela sua presença em uma conferência de prensa especial para nos introduzir no Ministro de Finanças Novo, o Sr. Ángel Bermúdez. Boa tarde, do senhor, o governador, Sr. Bermúdez, a ordem oficialmente governamental como Ministro de Finanças Novo para o país Aruba. Nós estamos somente orgulhosos e contentos que o Sr. Bermúdez toma o encargo aqui. A carteira de finanças da ONU no período aqui de governação tem importância adicional, mirando o enfoque na recuperação social e econômica do nosso país e do nosso poder de compra, no qual o governo invertiu, tanto por o pressuposto do FDA no qual nós invertimos na recuperação econômica, o nosso país com uma caída do seu GDP de quase 15%, e o nosso mira é um crescimento de 3%, com também os rating agencies tanto o Standard & Poor's e Fitch para o primeiro crescimento para o seguinte, quatro anos, isso aqui é o resultado positivo de trabalho com o Orohassi à base de acercamento, com o tempo de recessão e o tempo de perda de poder de compra, o tempo de crise, vamos invertir, para recuperar economicamente e procurar também para os cidadãos portarem o melhor poder de compra. e o nosso programa pode ser de dois termos, uma vez que a nossa comunidade tem perspectiva, tem estabilidade, tem optimismo, tem caminhada de cana também por fazer uma apelação com os cidadãos para, junto com nós, encaminhar também de balance budget, de maneira que o acordo acordar do ministro e da fração que está sostenendo o governo aqui. Um encargo importante é comissar com o ministro de Finanças, o senhor Juan David, com encaminhar, entregar um pressuposto de 2024 com a redução substancial de gasto de mais de 100 milhão florim e um pressuposto também para refletir duas reformas muito ou muito grandes com a reforma do fundo de pensão de APFA que é dado ao acordo subindo e também diferente outra parte do cambio de APFA com a liabilidade e o risco para o pressuposto do país arrubar o acordo eliminar e há também que nós portamos uma redução do gasto de personal para a contribuição mais chiqueira que nós temos na premia para a APFA. Há também por haver um risco para o pressuposto de 2024 para sobre o ano de 2024 nós não temos o fundo necessário para cobrir o pensão que nós estamos pagando e o governo o ministro e põe 60 milhão florim adicional no pressuposto de 2024 se não tauta para a reforma que nós logramos na final do ano 2013 que a mim dá a subir a idade e a introdução é aumento de prima também de 1% e outro ano também de 1% que agora acordar também no diálogo social. Assim, há diferente outro terreno que a reforma é grande que agora introducí com o pressuposto de 2024 por toda e camina para a Comissão Cana também para o pressuposto que a vota vai quedar no encargo do ministro Bermúdez. Nós temos confiança do ministro Bermúdez e da sua capacidade de um primeiro goberno do país Aruba num momento também importante de um conteúdo no nosso estado aparte. O ministro Bermúdez tem um rol importante e também toda a trajetória que tem também do mundo de accountancy, do mundo financeiro, depois também como diretor do Departamento de Imposto de BES um currículo que tem um amplio com a capacidade e justamente tem pessoas também com o ministro de Finanças saliente, o senhor David Erskine, a busca como uma pessoa para estar junto com ele, cerca com ele, que é toda a turma para agora com o ministro de Finanças anterior, a decidir o motivo de princípio para tomar uma posição que ele não quer continuar no momento aí, mas eu estou contento com o ex-ministro que ele está disposto para seguir junto com Menezes Bermúdez de um rol para mudar e um o conselho e outro.